Papai, o que você vai fazer? Ó, vou explicar a próxima. Fox! 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 Você pega uma cachaça alguma em cima? Eu tenho uma. Eles estão pra filmar? Bota uma foto dele no Facebook. Dela, da cachaça. Aí você vai lá, pega a foto da cachaça e a pessoa curtiu. Ela vai virar uma cachaça envelhecida. Aí você vende mais. Eu nem digo, tá vendo? É boa. É boa. É boa. Até as minhas piadas são melhores que isso. É boa, a minha piada é boa. Foi boa. Não foi boa? Não foi boa? Então, like. O que não é grande coisa. Você é melhor que a piada do cara. Pra filmar quem? O meu foco aqui é bem curtinho. Eu tô vendo o telefone. Eu tô vendo o telefone. Eu tô vendo o telefone aqui. Eu consigo ver. Eu vejo o telefone aqui, mano. Eu tô vendo. Pode ficar meu telefone aqui. Eu tô vendo. Você e a gente... Eu tô vendo que tá cantando. Você não pega ela dentro, tá bom? Cara, mas eu acho que qualquer ritmo nem pode tocar as 4 músicas seguidas, a mesma parada é muito legal. Depende do ponto que você está ouvindo. João Brasil, tira a camisa. Tira a camisa é um clássico inocente. Tira a camisa, levante que eu acho que começa a rodar. Vamos dançar nesse batidão que vamos ver quem tem. Clássico. A outra também, Chuchika. Chuchika treme o bumbum. Chuchika treme o bumbum. Treme, treme, treme. Não, não. Chuchika, não. Chuchika, não. Chuchika, não. Eu tenho um casal amigo que eles chamam as filhinhas deles. Ah, quem que é? A Aninha. A Aninha chama a filha deles de Chuchika. Não, não é Aninha. É Chuchika. Não. Chuchika. 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 Seja feliz. Fazer um tratamento. Vai. Fala. Eu sou um atleta. Caralho. Fala. 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 Fala só com você. Só mentalizo. Fala. Não quis não te terminar não. Fala. 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 Você tá filmando maconha aí? Filma! Você tá filmando maconha aí? Eu queria saber agora com o FHC dali. Eu queria filmar maconha agora. Ó, o Renan vai trabalhar com o FHC. Não vou ficar aqui vendo o FHC agora, não. Eu não vou trabalhar com o FHC. Vou participar de um projeto do qual ele... Eu vou falar com a minha mãe pra... Eu vou falar com a minha mãe! Show! Você tá filmando? Tem... 3 minutos 35 agora. A qualidade é um pouco mais baixa. Cara, é muito bom, na verdade. É, da câmera não era tão gostoso. É clássico. Tem um aplicativo de Sony que reconhece música? Tem um Android também. Muito bom. Muito feliz com ele. Não, esse é o Android. Esse aí é você cantar. Você cantar bem. Você canta assim no telefone e ele... É celular? Não, o do... O do... O do... O do... Baiano tem. O do baiano tem. É, eu tenho celular. A gente tem... Meu celular... Cara, é... Câmera... Isso é moderno Rio e Nova. Não, quando tem camera, tudo do Guarana é uma novidade. É... Coloca na rádio e ele... Musica tal. Ele dá saudade, né? Ele coloca na parede de BN. Tento ir... R$3! Não. Não. É na parede de filmar. Não faz. Por isso que você não se filmou, exatamente. Você não faz o que você quer fazer. O que você quer fazer? Cantar aqui. Canta Kate Fair. Canta Kate Fair. Ela não tá filmando não. Desligou aqui. Como é que é a California Girl? Eu não vim cantar a California Girl. Aí você ficou muito tempo pra falar nada, aí sabe como você saiu? Pessoal dos orçais. Cara, você tá ligado que tem uma música de uma R... Tem uma música de uma R... Tem uma R... Tem uma R... Tem uma R... Não vou lembrar o meu nome pra lá. Que fez uma música chamada 4.33 Que foi 4.33 gravando nada. É pra você ouvir... O que é que é? É pra você ouvir... Não tinha fondeu som para tocar, não tinha fondeu som para tocar. Não tinha fondeu som para tocar. Fondeu som para o estúdio. Não tinha que tocar. Não tinha que tocar. Esses pequeninos? Japonês? Não, desde que... Tinha um em casa. Não, mas pensa numa parede... Na parede do som. Pô, vou ligar e vou abrir a parede. Aqui é isso aí, ó. Se botava o vinil... Era vinil, né? Se botava o vinil... E aí o João Brasil fez um mechaco. É, leveu, né? Qual aquela... Qual aquela musicinha... Babel Trice. Uuuu... Hã? Caralho, eu amo essa música. Uuuu... Não é fácil, não. Uuuu... Caralho, Carol, você fala Babel Trice em cada setenta segundos. É, Fotos, é isso. É, Fotos, é isso. Tá filmado exatamente o que eu falei ali. Por que a gente não tão agressivo assim, quando a gente fala com você? Não é a gente, Fotos. É, Fotos. Eu tô agressando. 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 Aí a música é um silêncio e eu falei assim, Babel Trice. E você curte isso. Que porra. Eu achei engraçado o cara ter feito essa parada. Por que você fica a Babel Trice? Ele fez em homenagem ao aniversário da morte. Ao aniversário do Nascimento. Da Babel Trice. Mas o cara era desses maestros. O que foi o Hermeto Fascial? Que amor. O cara fala em Hermeto Fascial. O bicho chegou no limite de falar. Não. Tanto qualquer coisa é música. Que você agora tá ouvindo música sem as escorras. Brincos de qualquer coisa. Isso é música. Teve um, tem um cara. Eu tô filmando o maestro agora. Mas a parada é massa. O bicho fez um... Uma ópera que é quarteto de... Não é? Quarteto de cordas e quatro... A ideia é que tem um palco ao alto. A platéia em volta do palco. E só tem um helicóptero. A quanta galera pode. É, porque fica mais. Que fica mais, hein? Pô, a gente foi no... No QG. Tem aquela parada do... Que faz... É... Aquilo é muito maior. Que isso? Você foi se brincar lá pra mim. É, mas eu não sei. Você merece ir lá, hein? É isso, papai. Eu não sei. Você merece ir lá, hein? Então, Renato, pra você. O que que é isso aí? Se for de carro, vai vir pra nós dois. Eu sou tanto do protesto de criança Gavina, velho. Tem que subir mesmo. É, tá? Eu também acho. Tem que chegar a 10 reais, pra ninguém mandar mais de carro. Exatamente. É. E você deve gastar muito mais a Gavina do mundo que o mundo. Mas eu tenho que ir na Bambela. Foi não, Renato? Eu diria que não, mas... É, eu tenho que ir embora, né? Eu tava com um... Esse foi o meu amigo. Vocês já trouxeram a conta? Eu vou pegar uma manga. Um, eu vou pegar uma manga. Um, eu vou. Guarda aí. Mas um dia funciona, senhor. Finalmente, hein? Tem que ficar com domingo. Então, fechando o primeiro café de domingo. Tem que ficar com domingo. Tem que ficar com domingo. Papai, eu posso falar das finais aí a respeito do dia. Começou ruim, né? Começou ruim, mas terminou bom. Valeu. O próximo é aqui, não. O próximo é no Fudoense, né? O próximo é no Fudoense, né? O próximo é no Fudoense, né? Então... Valeu. Tá, o outro é aqui no Prandu Lagos. Prandu Lagos, sua sua rima, Totinho. É.